...conversar com a Roberta, que também está de Azul Marinho, para falar de uma câmera que flagrou o furto em um restaurante de Cascavel. Roberta, como é que aconteceu essa história toda? Olha, escola, e esse funcionário que foi flagrado pelas câmeras aí, trabalhava no estabelecimento apenas 10 dias. Esse estabelecimento que fica aqui no centro de Cascavel. Na câmera, nas imagens, é possível ver o momento em que ele se dirige ali até o balcão que fica embaixo do caixa, pega uma bolsa onde tem 4 mil reais e coloca dentro das calças e dá no pé, foge. A vítima, né, a dona do estabelecimento, pegou as imagens, foi até a delegacia da Polícia Civil aqui da cidade e registrou um boletim de ocorrência. Mas, só depois de tudo isso, ela descobriu que este mesmo homem cometia esse tipo de crime aí em Toledo, em vários estabelecimentos de Toledo. Agora, a Polícia Civil, né, está divulgando essas imagens para que a população ajude a identificar e também denunciar, né, o possível paradeiro desse homem. Escola. Roberta, ou seja, ele sai de um lugar, vai para outro lugar para fazer sempre a mesma coisa. Então, por isso, as denúncias, a participação, o apoio da população é fundamental. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.